Uns fatores que levam a pessoa a mentir. Primeiro, necessidade de autoafirmação e insegurança. Segundo ponto, falta de autoconhecimento e autoconfiança, pois a pessoa não conhece seu potencial, não aceita suas limitações e não confia em suas capacidades. Terceiro, ausência de afeto na infância. Sim, é verdade. Nesse caso, a pessoa não sabe lidar com as relações e com o amor. Quarto, medo de assumir responsabilidades. Nesse caso, são pessoas que foram muito mimadas ou super protegidas e não aprenderam a seguir regras e lidar com os problemas. Quinto, tem mais. E tem aquelas pessoas que mentem simplesmente para criar uma situação desconfortável que permita fugir da responsabilidade. A mentira é pecado, é um vício. E como uma droga, seus efeitos na sociedade são devastadores. Deus espera que cada um de seus filhos viva na verdade, pois Ele deseja uma geração que o adore de mãos limpas, de coração puro.